Olha, eu, esse assunto esteve na pauta antes do recesso e eu me coloquei em conta, como muitas outras pessoas, fiz discurso e argumentei que não era momento para fazer aquilo, momento que esse país estava vivendo. Não mudou nada, então não tinha cabimento se votar aumento assim na véspera do encerramento e com discussão do orçamento em andamento. Todo mundo agora vai correr para o orçamento para querer mais dinheiro. Quem vai ficar prejudicado é o executivo. Eu pensei no Estado, nos governadores que ligaram para mim, outros governadores, aí dizem assim, ah, não vai aumentar dos outros, vai sim, porque é o teto, todo mundo que tem direito ao teto vai brigar pelo orçamento para também pagar o teto. O terceiro é a Assembleia Legislativa, porque é vinculado à Assembleia Legislativa, por exemplo, vincula o salário aos deputados federais. Vocês acham que os deputados federais e senadores não vão querer aumento também? Se eles têm direito ao teto, e eles também estão com quatro anos de reajuste, entendeu? O parlamentar não está com quatro anos, que é o mesmo salário. Então, é claro que eles vão para cima do orçamento federal. Vai tirar de onde? Vai tirar de Bolsa Família? Vai tirar do social, com certeza. Não tenho dúvida se vai tirar do social. São seis bilhões que precisa só para eles lá em cima. Aí, aqui, vem a cascata. Até a Câmara de Vereadores do Capital, me parece que é daqui também, é vinculado. Então, se sobe o teto do servidor público, sobe com um monte de gente por efeito cascata. Qual o impacto que a senhora acha que vai ter na economia dos estados? Não, não é que vai ter impacto na economia, vai ter impacto no orçamento do estado. Vai ter que rever o orçamento. Então, alguém vai perder. E, geralmente, quem perde são os mais pobres. E, geralmente, quem perde são os mais pobres.